Galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Finge Skate BR. Então, hoje eu irei mostrar pra vocês do pior ao maior skate de dedo que eu tenho. E vamos começar... Na verdade, vamos começar vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês querem para o próximo vídeo. E vamos mostrar o pior skate de dedo que eu tenho, que é esse aqui. Na verdade, é que nem um skate de dedo é, mas parece, por causa do shape que tem aqui, parece um skate de dedo, mas não é. Já está até quebrado. E vamos testar umas manobras nele aqui. O Oli. Eita, o Oli. O Oli está perigoso. Eita, o Oli quer voar. Nem dá para fazer quase, mas acho que ele sobe do corrimão. Eita, bora, está saindo de novo. Bora de novo. Eita. Olha, quase. Bora lá, de novo. Eita, bora de novo. Vou mudar aqui. Eita, vou. Pera aí, bora de novo. Tira esse por cento. Tira esse por cento. Deu fumo mortal. Bora de novo. Eita, bora de novo. Não foi possível. É, caiu. Bora tentar de novo. Caiu de novo. Bora de novo. É, bora de dar um variante aqui. É, já diz. Bora ver se ele consegue pular o banquinho. É, até que consegue, mas não é lá essas coisas. Segundo, esse skate aqui da Moranguinho aqui, que foi o primeiro, que eu gravei o primeiro vídeo do canal. Foi o início de todos. Eita. E vamos lá tentar. Testar. Ela é bonzinha, porém é muito deslizante. Acho que eu vou tentar colar uma lixa nele. Bora tentar de novo. Aqui. Olha. Na verdade, é só você ter a manha que consegue fazer algumas coisas. Tipo, frico, eu ainda não sei. Não sei ainda. Mas dá de fazer bastante coisa nele, se você souber. Vamos tentar aqui, meu. Pular aqui. Tá. Aê. E vamos tentar pular aqui. Banco aqui. Dá. Eita. Eita. E o melhor que eu tenho, né, até agora, é esse daqui. Tem o lixinho, é boniquinho. É de plástico, mas dá pro gasto. Ele é bonzinho, muito bom. Ó. Ainda não sei fazer bastante manobra nele. Nenhum, na verdade. Mas dá pro gasto. Olha. Ainda não sei pular assim, cair assim. Ainda não sei. Tipo, eu consigo, mas sempre que cai. Fazer assim, cai. E esse, galera. Esse é o vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E esses são os três skates. Pior. Mais romeno. Mais romeno. E esses são os skates. O pior de todos. O mais ou menos. E o melhor que eu tenho. Segue lá fazendo o seu novo vídeo. Eita, daqui virou. E é isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau.